O caminhão aqui tombou aqui, aí o parceiro tá ali. Ô meu parceiro, o que foi que aconteceu? Ele tombou ou foi? Não, deitou aqui pra descansar um pouquinho, porque ela tá muito cansada. Trabalhou o dia todo, mas cada uma, rapaz. Aí essa hora ela tá cansada e deitou. É, tá descansando, não. Descansinho. Virou não, tá descansando. Tá bom, desculpa, meu amigo. Eu não sei, ele não era muito bruto, não. Deixe aí. Ô, Sili. Ô, bá. Góia. E aí, tudo bom? Trabalhando, né? Não, não, meu filho, filho do cabruco bobo. Pelo amor de Deus, não, não tá indo pra praia, ó. Eu sou ignorante, cavalo. Ai, ó. Não, aqui na praia, deixa de ser bobo. Você não tá vendo eu trabalhando, não, eu sou na praia, ó. Eu sou ignorante. Tá na praia, ó. Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Ei, rapaz. Eu tô trabalhando com a púlpia do cabruco. Ei, ei, tá trabalhando, não. Tô na praia, puta praia. Ai, cavalo. Ei, rapaz. Cavalo batizado. Eu tô trabalhando, rapaz. Ah, se arrombar, cavalo batizado. Ei, nada. E aí, menino? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você tá fazendo seca aí, é? Não, não tá apertando as cordas do melhor. É. Ó, pra furar o pneu, foi? Foi? Furou o pneu? Não, eu sei que aí, pra andar empurrando, bonito. Eu pergunto pra ver. Rapaz, que cara ignorante, moço. Ô, fazendo o que? Ajeitando a galinha pra criar um passarinho? Ô, não perturba o juízo de outro, homem. Mas você tá ajeitando? Não, eu tô esculhambando, tá cego, hein? Esculhambando e botando uns palitinhos aí. Ai, meu Deus. Vai botar o bico pras galinhas, vai? Já coloquei, hein? Você tá ajeitando a galinha aí? Eu não já disse que eu tô esculhambando, homem? Esculhambando e botando uns pauzinhos aí, esculhambando. Eu tô vendo que você tá ajeitando. Tá vendo? Você não tá ajeitando? Não, eu tô, tô. Tô esculhambando, tá vendo? Ai, mas criar nada não aí. Vou, 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 vou criar, vou criar. Você não é doido. Tava só perguntando.